Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, né, como hoje é segunda-feira, primeiro de tudo, eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E olhem só, manos, pra começar eu quero falar da atualização que teve hoje, tá? Sim, teve uma atualização hoje de madrugada, mas foi da versão 24.01 apenas para colocar algumas coisas nos arquivos, nada de fato de vazamento e tal teve de importância, tá? Mas, pra quem joga no Xbox Series S, olhem só, com essa atualização os problemas de travamento aí no Xbox Series S com as configurações 120 FPS, tela dividida, foram resolvidos. Então tá aí, se você tava sofrendo com esse problema nessa plataforma específica, foi corrigido. E você deve estar falando, tá, como assim, né, colocar coisas aí, né, nessa atualização, mas nada foi vazado. Então, provavelmente, né, tem a ver com o modo criativo 2.0, que vai ser lançado oficialmente já nessa quarta-feira, dia 22, tá? Como eu já tinha falado pra vocês. Então, fique esperto, né, o modo já tá muito perto aí do lançamento. Vamos ver o que que vai ter, né, de oportunidade pra gente fazer. Muita gente falando recriar eventos antigos, provavelmente sim, né, questão de mapa antigo também é quase certo. Vai ter muita coisa louca, né, tenho certeza, sendo criada pela comunidade. Mas, né, eu já dei aquele aviso, vai ser só pra quem joga no PC, né, poder usar. Quem joga em outras plataformas pode participar na construção do mapa, né, dentro aí do próprio jogo. Mas mexer no programa, né, vai ser só pra quem joga no PC. E, claro, também não vai ser tão, né, simples de estar utilizando já que é uma ferramenta, né, muito mais avançada do que o criativo normal, né, por exemplo. E uma coisa, né, já aproveitando aqui esse assunto que eu falei de recriar mapas antigos e tudo mais. Mas, olhem só, manos, hoje, pra quem não sabe, completou, né, um ano do lançamento da segunda temporada do capítulo 3. Sim, a temporada, né, que teve aquele tema aí, né, da ordem imaginária versus o set, que teve aquela divisão no mapa, né, de território e tudo mais. Teve a chegada do tanque. Foi lançada exatamente no ano passado, 20 de março. Então, eu quis falar em relação a mapas antigos, porque o mapa, né, dessa temporada aí que eu acabei de falar é bem diferente do mapa atual. Então, né, você pode estar recriando, quem sabe, já nesse modo criativo, né, mapas mais antigos ainda, com certeza, também. Enfim, né, rapaziada. Mesmo assim, né, comentei se você acha que o tempo passa muito rápido. Na verdade, só concorda, tá? Só concorda que o tempo passa rápido, porque não tem o que discutir. E, manos, eu não sei se vocês lembram, mas algumas semanas atrás estava rolando um evento lá na Alemanha de batalhas da comunidade. E o time, né, que venceu todos que estavam no time iriam estar recebendo na conta o spray do Giga Shed. Né, eu tinha falado que é bem legal, porque o meme é engraçado e todo mundo conhece, tá ligado? Muita gente, inclusive, ficou triste que não pôde participar ali do evento, já que era lá na Alemanha. Mas, olha só, manos, pelo jeito isso foi negado pela Epic, tá? Vale lembrar que o spray em si não ia ser o próprio Giga Shed ali, né, tipo ele mesmo, como mostra na imagem. Ia ser uma versão do Jones, né, mesmo assim, claro, ia ser bem legal. Enfim, olhem só o que o Anzitz falou aqui. A Epic Games negou a concept do spray Giga Shed Jones no Fortnite como recompensa, né, para o vencedor da batalha da comunidade lá na Alemanha. Mas não por causa de direitos autorais, e sim por problemas com comunidades que abusam do meme e o associam à toxicidade. Então é uma pena, né, manos? Realmente é um motivo plausível, né, tipo, a Epic Games não quer se meter em creme, tudo mais, não quer associar, tipo, toxicidade com algum item do jogo, seja qualquer tipo de item, tá ligado? Até spray. Então eu entendo, né, se esse é o motivo deles de fato para não estar colocando, mas eu fiquei um pouco chateado porque ia ser bem legal, né, ter o spray aí do Jones e Giga Shed no Fortnite em si, né. Vão ver qual vai ser agora a outra recompensa, né, se eles vão dar outro tipo de recompensa ou vão só colocar um spray diferente, né, para os vencedores. Enfim, a Epic Games ainda não falou qual vai ser a recompensa que vai estar substituindo. Mas enfim, né, uma pena no geral porque eu achei ele bem legal o spray aí, né, mas claro, né, como eu falei, o motivo é plausível. E galera, vocês lembram que no final do ano passado a Epic Games estava sendo processada em muitos e muitos milhões de dólares por enganar, né, vou dizer assim, os seus jogadores, né, que tipo, era um processo envolvendo ali a questão do pessoal, né, comprar itens sem querer ir na loja, crianças poder comprar facilmente, que isso também era contra aí as leis dos jogos e tudo mais. Pois bem, mano, eu tenho uma atualização, né, sobre isso que aparentemente o processo foi finalizado e algumas pessoas, inclusive, já estão, né, podendo entrar em contato com os portos da Epic, né, para pedir aí o seu dinheiro de volta, né, quem for elegível, lógico. Olhem só o que fala aqui. A Federal Trade Commission, a FTC, finalizou uma multa de 245 milhões de dólares contra a Epic Games. A multa é uma punição, né, para a Epic, né, onde a FTC chama de padrões obscuros para induzir os jogadores a fazer compras indesejadas e permitir que as crianças acumulem cobranças não autorizadas sem qualquer envolvimento dos pais, certo? Então o negócio, né, como eu falei ali, envolvendo criança também, né, que podia comprar facilmente. E olhem só, mano, para quem esqueceu, né, isso aqui é basicamente para quem mora nos Estados Unidos, tá, porque isso é de acordo com as leis deles e tudo mais, né, cada país tem suas próprias leis. Então eu não sei se a gente aqui do Brasil, né, Portugal, no caso, vai poder, né, receber esse dinheiro, né, caso for elegível de qualquer maneira, tá? Mas enfim, para quem já esqueceu, olhem só, né, quais são os tipos aí de pessoas, né, que podem estar entrando em contato com o suporte. Pais cujos filhos fizeram uma compra não autorizada com cartão de crédito na Epic Games Store entre janeiro de 2017 e novembro de 2018. Jogadores do Fortnite, né, que foram cobrados em moedas do jogo, né, V-Bucks, por itens indesejados do jogo, né, como cosméticos, liamas ou passos de batalha entre janeiro de 2017 e setembro de 2022. E por fim, né, jogadores de Fortnite cujas contas foram bloqueadas entre janeiro de 2017 e também em setembro de 2022, após, né, contestar cobranças não autorizadas com suas administradoras de cartão de crédito. Lembrando, né, como eu já disse, isso geralmente é para a galera que está nos Estados Unidos, se você tem alguma dúvida, né, pode entrar em contato, né, caso você se encaixe aqui, né, você acha que você pode pedir reembolso, né, entra em contato mesmo assim, né, para ver se você é elegível, né, ganhar esse reembolso aí, né, lembrando, né, que eu não sei como é que vai funcionar a questão de você provar esse tipo de coisa, né, enfim, como eu não estou encaixado aí, eu nem entrei em contato, logicamente, né, mas enfim, né, só avisando que alguns jogadores, né, já estão recebendo reembolso, né, e da forma devida. E outra parada que eu quero mostrar aqui para vocês é um post publicado no Reddit em que o cara, né, está reclamando a respeito da skin da coelhinha, né, a gente está chegando na Páscoa, então muita gente vai começar a usar esse tipo de skin, né, inclusive elas podem voltar aí na loja e tudo mais, e olhem só, mano, de acordo com ele, o macacão ali da personagem, a fantasia em si no caso, ela está com uma textura bem diferente, ela não está com a textura, tipo, de pelúcia, eu vou dizer assim, né, tipo, uma parada mais fofinha que era para ser, ela está com uma textura de plástico, né, parece que fica grudada na personagem ali essa roupa. Inclusive, eu já sei onde é que você olhou quando você deparou que você mate pela primeira vez, tá ligado? E é justamente isso que a galera só falou nos comentários, tipo, eu vi a imagem, aí eu vi, né, que estava no topo lá do Reddit, no mais comentado, aí eu já pensei, pronto, eu já sei o que a galera está comentando, não deu outro, tá ligado? Todo mundo falando aí das partes de trás aí da coelhinha, tá ligado? Que ficou, por conta desse bug da roupa, acabou ficando muito mais grudado ali, né, então aparece muito mais, e não é só da skin da coelhinha, tá ligado? Eu estou falando isso porque realmente é um bug que está acontecendo, né, outras skins aí também estão com esse tipo de bug aí de textura, que está meio diferente, e de fato, né, ficou bem feia essa questão da coelha, tipo, nem parece que ela está usando fantasia, né, mas pelo que eu vi a galera não está reclamando muito desse bug aí, né, e eu me sinto até meio estranho falar sobre isso porque a galera fica realmente sexualizando skin, assim, de uma maneira que eu acho absurdo, tá ligado? Tipo, olhar assim, mano, não tem nada demais, né, mas a galera se empolga, né, com o negócio de skin, assim, né, mas enfim, eu queria compartilhar com vocês se você tem alguma skin na sua conta, né, que está com esse bug, assim, seja da roupa ali do macacão, qualquer coisa, casaco mais colado com textura de plástico, né, saiba que a Epic Games provavelmente vai estar corrigindo já na próxima atualização. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, manos, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do game. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!